Mais uma, os 10 mais desse ano, eleita pelo Jornal da Manhã. Estou falando de Monalisa Guimarães Espanhol. Diga-se cá, 27. Parabéns por essa grande homenagem, viu Monalisa? Obrigada, está uma festa maravilhosa. Eu acho que os 10 mais realmente são merecedores desse prédio. O que você está se sentindo? Olha, é uma felicidade assim que a gente não consegue se torcer. Monalisa, ao seu lado está o Mário, que é seu esposo. Isso aqui é uma parceria que tem o certo, viu? A Monalisa criando tudo na área de design, criando estilos. Aliás, tudo que Monalisa cria é sucesso. E ao lado dela é o Mário Espanhol. Ele que já está na parte industrial, né Mário? Exato, a Carmen, baseado no talento de uma mineira, está realmente conquistando novos mercados no mundo inteiro. Pois é, o mundo inteiro. São 75 anos no Brasil, 2 anos nos Estados Unidos, uma em Lisboa, outra em Associação. Parece que para o 2004 tem muito mais, né Mário? É, nós até hoje, vamos dizer que consolidamos o mercado no Brasil. A partir do ano que vem, realmente, nós vamos invadir o mundo. A gente tem já um projeto para o Canadá, para o México, para a Espanha, para a Austrália, para a África do Sul, enfim, aonde tiver mulheres que querem se sentir mais brasileiras, a gente vai estar presente. Obrigada, uma vez parabéns a vocês, né? Obrigada. Foi isso aí, você continua acompanhando aqui a cobertura total durante o Bairro, os 10 mais, que aconteceram de 1º de novembro. Hoje especial, programa Carinha e Miguel.